Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de matemática, vamos fazer das páginas 83 até a página 85, tá? Lembrando que a gente vai continuar o conteúdo da semana passada, que é a fração de quantidade, tá bom? Eu vou ir ajudando, vou resolvendo alguns para vocês e deixando alguns para vocês fazerem sozinhos, ok? Na página 83, começa no exercício 5, aí tem lá, quando a Patrícia precisa calcular a fração de uma quantidade, ela desenha. Observe o que ela fez para calcular 2 quintos de 30. Só mostrando aí o que ela fez, umas bolinhas, fazer igual para o livro. Bom, já vou saindo à frente. Ok? Já está a 5 livro, certo? Aí está lá, complete 2 quintos de 30. Tenho lá 2 quintos de 30, do meu número inteiro. O total de bolinhas são 30 bolinhas, ela quer 2 quintos. O que faz? Pega o número inteiro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá, vamos lá, 30 dividido por 5, lá na minha tabulada do 5, 30 dividido por 5, tenho lá quanto? Deu 6, por quê? 5 vezes 6 é igual a 30, então 6. 6, pego esse meu número e agora multiplico pelo de cima. Vou fazer aqui do ladinho, pode ser 6 vezes o 2, é igual a 6 vezes 2, tabuada. 6 vezes 2, 12. Então, tá lá, 2 quintos, vou apagar aqui, só um minutinho. E aproveitar o espaço. 2 quintos de 30, é igual a 12. 2 quintos de 30, é igual a 12, tudo bem? Aí, continua, está falando lá. No caderno, faça desenhos, não precisa, só vamos continuar resolvendo. Vou resolver o primeiro para vocês verem como modelo, tá? No exercício 6, tá lá, o primeiro, 6, letra A. Tem um sexto de 24. Tá certinho, um sexto de 24. Pego meu número inteiro, divido pelo de baixo, depois multiplico o resultado pelo de cima. 24, dividido por 6, tabuado do 6, por qual número que dá resultado 24 na tabuada do 6? 4. Já estão vendo que a gente tem que relembrar tabuado, né? 4, ok? Por quê? Porque 6 vezes 4 é 24, tá? Esse resultado, multiplico pelo de cima. 4 vezes 1, 4 vezes 1, é igual ao próprio número, 4. Então, um sexto de 24 é igual a 4, ok? Aí, façam B, C e D, tá bom? No exercício 7, eles desenharam lá uma régua para a gente fazer uma resposta por centímetros, mas é do mesmo jeito a conta. Posso apagar? Vamos lá. No 7, é a mesma conta. 7, tenho lá o desenho de uma régua. Sabem que eu não sei desenhar, mais ou menos. Tem a régua e em cima tem a marca, que é de onde que é para a gente considerar. É para a gente considerar, deixa eu ver se está perguntando. É para a gente considerar 18 centímetros, que no B já está lá o número, não tem que aliviar. Então, tá. Tenho lá a minha régua. Ok. Está lá, 18. E em cima está a marca, que é até aqui. Não é isso? Vou colocar a régua, a régua tem 20. Tá. Está assim, certo? Está lá a régua e em cima a marca pintada, que é para considerar 18 centímetros. Aí tem a primeira pergunta, olha lá. A. Quantos centímetros terá cada uma das partes? Desculpa, eu não li em cima. Imagine que a fita desenhada a seguir tenha 18 centímetros de comprimento. Ela será dividida em seis partes do mesmo tamanho. Então, está lá. Na A, ela tem 18 centímetros, aí é só uma pontinha, né? Vai ter que ter seis, vai ter que ter seis partes. É só uma pontinha. Pega o resultado. Na A, tá. E ele quer o quê? Que tenha seis partes iguais. Certo? 18 dividido por seis. Certo? Aí, vamos lá. 18 dividido por seis na tabuada. Dá quanto? Seis vezes um seis, seis vezes dois, doze, seis vezes três, dezoito. Três. Só isso. Só que, está perguntando, quantos centímetros terá? Então, vamos na resposta da A, aqui. Só escrever o três, ok? Só que escreve centímetros para ficar certinho, tá? Três centímetros. Tudo bem? Aí, na B, já está lá. Qual é a medida, agora é fração do inteiro, agora a gente está fazendo. Qual é a medida correspondente a um sexto de dezoito? Vai na B, um sexto de dezoito. Vocês já sabem o que fazer. Pega o inteiro, divide pelo de baixo. A gente fez aqui em cima, deu três. Certo? Pega esse resultado, multiplica pelo de cima. Três vezes um, três. Um sexto de dezoito, lembrem-se que a gente está fazendo lá do desenho da régua. Então, sempre as respostas coloquem centímetros. Aí, na B, de novo. Como é multiplicado por um, vai repetir o resultado, né? Na B, três centímetros. Ok? Tudo bem? Posso continuar? Tenho a letra C. Posso apagar? Vamos lá. Na C. Tenho lá. Quanto centímetros dá em cinco sextos dessa fita? Aí, eu tenho lá. Da fita dezoito. Então, eu tenho a letra C. Vamos ver. Cinco. Cinco sextos. Cinco sextos. Estão falhando esses fichos. Cinco sextos. De dezoito dividido. Dá uma paradinha, por favor. Cinco sextos de dezoito. Certo? Aí, tem um A. É, um inteiro. Dezoito. Divide pelo de baixo. Por seis. A gente está fazendo a mesma ponta, né? Mas tudo bem. É bom que vai treinando na mente. Dezoito dividido por seis. Viu três. Só que agora, o numerador muda, certo? Pega o resultado e multiplica por cinco. Um, três. Três e cinco. Três e cinco. Quinze. Muito bem. Na hora de colocar a resposta, não esquece. Nesse caso aí, é de uma régua. Então, nascer. Quinze centímetros. Tudo bem? Ok. Na próxima página, tem um lá. Eu falei que ia dar só um pouquinho de exemplo. Nessa, eu vou dar só um exemplo. E vocês fazem o resto. Tem um lá. Observe apenas o ponteiro dos minutos de um relógio com três momentos diferentes. Tem um lá. Três relógios. Exercício oito. Mais ou menos, tá, pessoal? Tenho lá. Contato. Então, acaba assim. O ponteiro. Então, tá marcado assim. O ponteiro. Falou só pra olhar o ponteiro de um minuto. O outro. Tá marcado. O outro. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Um quarto de hora. No outro, dois quartos de hora. E no último, três quartos de hora. Então, tá bem fácil. Tá? Aí, tenho lá as perguntinhas. Lúcia fez uma atividade de geografia em um quarto de hora. Em quantos minutos ela fez essa atividade? Se o aluno já sabe ver hora, só vai olhar no relógio e já responder, né? Mas, então, pode fazer a conta, tá? Quantos minutos tem uma hora? Temos que lembrar. Tem que prestar atenção que, às vezes, tem umas pegadinhas, né? Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Então, a gente pode fazer lá. Primeiro. Um quarto de 60. São minutos, certo? Pega inteiro. Divide pelo de baixo. Vai ter lá 60. Então, 60 dividido por 4. Faz a pontinha do lado, certo? Aí, vai dar 15. Pega esse número. Multiplica pelo de cima. 15 vezes 1. Repete o número. Lembre-se nas respostas. Tá perguntando agora aí? De minutos. Então, quando for colocar a resposta, esse é o A. 15 minutos. Ok? E aí, faço os outros também. Com dois quartos e com três quartos. Lembrando que, uma hora tem 60 minutos. Tudo bem? No nove, eu tenho lá. Esta é a quantia que a mãe de Paula economizou no final de ano. A gente tem aqui as notinhas. No quarto, né? Coloquei aqui no ímã. Para ficar mais fácil da gente mexer. Tudo bem? Aí, tenho lá. Ela gastou um quarto com presentes. Volta lá e faz as pontinhas, tá? Primeiro, eu vejo quanto que ela tem no total. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800, 900, 1.100 e 200. Tá? Vai lá e faz a pontinha. Tenho lá. Hoje já acabou. Quanto ela tem? Ela tem de final de ano? 1.200. Ok? 1.200 reais. Certo? Ok? Aí, tá lá. Ela gastou um quarto com presentes. O que corresponde a? Vou lá. Depois eu mexo aqui. Vou lá. 1.200 é o meu total. Ela gastou um quarto. Aí, eu tenho lá. Dá pra ver? Um quarto de 1.200. 1.200. Certo? Pego o meu total. Divido pelo de baixo. 1.200. 1.200 dividido por 4. Faço a pontinha do lado da divisão, tá? Cheguei ao meu resultado. 1.200 dividido por 4. 3.200. 3.200. Ok? Tá dando pra ver? Pego esse resultado. Multiplico pelo de cima. 1.200. 3.200. Ah, mas eu já sei que o resultado vezes 1 dá a mesma coisa. Mas tem que fazer essa segunda pontinha, gente. Certo. Tá bom? 3.200. 3.200. 3.200. Igual a 3.200. Mas eu tenho lá. Volto no meu quarto. Então, de 1.200. Ela gastou 1 quarto. Então, ela gastou 3.200. Vamos tirar. Certo? Na B, ela ainda utilizou metade do que sobrou para comprar alimentos em um supermercado. Quanto ela gastou no supermercado? Vamos ver quanto sobrou dessa, do que ela fez a primeira, ela gastou e do que sobrou esse aqui. Vamos lá ver quanto sobrou. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Esse é o dinheiro que ela tem agora, certo? Desse dinheiro, ela gastou metade do supermercado. Vamos ver quanto que é? Vou pegar aqui. 1.200. Peguei lá, 900. Ela gastou por metade. Então, 1.000 de 900. Aí, eu vou pegar o número inteiro. Divide pelo de baixo. 2. 900 dividido por 2. Faz a pontinha do lado. Ok? Direitinho. Aí, tu vai descobrir que é 450. Pego o meu número total que deu, multiplico pelo de cima. 450 vezes 1 é igual a 450. Aí, eu vou lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Não coloquei no ímã, mas tenho de 50. Vamos fazer uma troca. Que aí, no exercício, eu só tinha o de 100. Mas a gente... Só para entender. A gente não pode fazer isso. Vamos fazer... Trocar o dinheiro. 100 por 2 de 50. Não é o mesmo valor. 50 mais 50 dá 100. Ok? Aí, vai ficar quanto? Olha lá. 450. Ela gastou no supermercado. 100. 200. 300. 400. E 50. Tudo bem? Coloquem lá na letra B. Quantos reais? Aquela dação no supermercado que eu tirei. 450 reais. Tudo bem? Então, tá. Na última página, temos lá. Exercício 10. Complete as lacunas. Lembre-se que 100 centímetros e 1 metro são 100 centímetros. É igual a 1 metro. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Tá escrito já aí. Ok. Bem claro. Aí, eu tenho lá. As contas vão dar na mesma. Só quem tem que prestar atenção. Tenho lá. Tá. Um centésimo de 1 metro. Igual a 1 centésimo de quantos centímetros tem 1 metro? Isso até é só olhar no exemplo de cima que eu já vejo. Certo? Tá lá. 1 centímetro de 1 metro. Aí, eu tenho lá. É igual... 1 centésimo de... Estou fazendo em volta no livro, tá, pessoal? De... É só para completar. Tenho lá. No livro está assim. Só para completar. 1 centésimo de 1 metro. Já está falando lá em cima. Quantos centímetros tem 1 metro? 1 centésimo de... Aqui, quantos centímetros? 100. Ou com outra cor, né? Não sei se vai aparecer. Aparece o 100. 100 centímetros. Aí, está falando igual a... Quanto que se considera a cada centímetro? 1 metro tem 100 centímetros. Cada um representa 1 centímetro. Ok? E na B... Vou colocar quando está no livro. Décimo... De 1 centímetro. É igual... 1 décimo... De... Olha, completar também. Os milímetros. Igual... N, N. Mas não é N, N de começo, hein? Ok. Também é só olhar lá em cima e aí você não tem mistério. 1 décimo de 1 centímetro. Está lá em cima já. 1 décimo de 1 centímetro é igual. Está lá marcado. 10 milímetros. 10 milímetros. Cada milímetro. Cada um representa quanto? 1. 1. Tá? Isso daí é só prestar atenção lá em cima no que está falando. Agora, no 11, volta para as continhas. No 11, tem lá. Observe as notas de real e a moeda. Qual a quantia correspondente? Tem lá. 1 centésimo de 100 reais. 1 centésimo de 100. 1 centésimo de 100. 1 centésimo de 100. 1 centésimo de 100. Fácil, né? Pego meu número inteiro. 100 dividido por 100. Fácil, né? 100 dividido por 100. Cada um vai ganhar quanto? 1. Pego o resultado. Multiplico pelo de cima. 1 vezes 1, igual a 1. Qual é a quantia correspondente a 1 centésimo de 100 reais? Resposta. 1 real. Ok? Na B, também vai fazer esse tipo de conta. Na C, também. Certo? Na 12, para acabar, vocês vão criar um probleminha. Pode até pegar de algum exemplo anterior e vão criar um probleminha com fração de quantidade. Está lá. Elabore e resolva um problema que envolva. Já está até dando o valor. 1 centésimo de uma distância de metros. Tem lá o exemplo da 10. Vocês podem comentar. Fui no sítio do vovô, da minha casa até o supermercado. Ela agora cria um probleminha. Aí, está lá. Enunciado é o probleminha. Resolução é a conta. Resposta é a resposta. Tudo bem? Por hoje é só. Já foi bastante, né? Por hoje é só. Qualquer dúvida me chame. Até.